A lenda do herói, detonado, gameplay, alegria, curtição, marombados. Não fez nada sentido o que eu falei. Essa última coisa... Não, marombados no gameplay. Estamos ficando musculosos de tanto carregar o seu jogo. Eu sou Marcos Castro. E eu sou Matheus Castro. E nós somos os... Castro Brothers. Olha que bonito, a gente é imã, a gente fala junto. Vamos jogar, Matheus. Bora. Vamos jogar. A gente está na fase 6.2. Ó, se você ainda não comprou o jogo da lenda do herói, está dando mole. Givensoft. Tipo isso, é. E se você ainda não conhece o Instagram da lenda do herói, entra lá. Link na descrição. Altas selfies bonitinhas do herói, o herói é muito fotogênico. Arroba a lenda do herói. É, cadê? É, cadê? É, cadê? É, cadê? É, cadê? É, cadê? Ah, ih, acho que tem um negócio ali, Matheus. Aqui? Olha ali, toda a cara de que tem um segredo ali, ó. Onde? Aqui? Ih, acho que você não vai conseguir. Espinho? Não, aí não, na direita, você não pulou o suficiente. É sério? Ai, não deu. Ah, não, Matheus. Não deu, não deu. Você... Aqui, em cima, fazendo? Ah, não tem. Você foi muito Myron nesse jogo, né, Matheus. Ah, eu tentei dar uma galera de voltar, mas não dá, ó. É um novo adjetivo que eu estou tentando colocar. Muito Myron. É. Porque assim, o Myron é uma pessoa legal. Eita, eu gosto de gila isso aqui. Só que no jogo não foi tão bacana. Então esse é o adjetivo. Você é legal, porém, no jogo. Então tá. E o verbo seria você Myron ou No. Myron ou No. É, mais uma cobrinha. Tchau. Cobra de gila. É. Ai. Tô, hein. Eu tomei o Myron hoje, me repara, não. Tá Myronando. Mas essa fase é difícil. Ela, se fazer é difícil. É porque o jogo já tá chegando no fim, né? Não sei no fim, mas... Sim, mas na segunda metade. Segunda metade é quando começa a complicar a mágica. Quando começa a engrossar. Que lindo. Gente, mas tem... Né? Ah, sim. Presumo que seja essa a tática pra você. Muito bem. Eu posso um desejo... Toma. Louco está o patrão. Ah, tinha... Tava toda a cara que tinha segredo ali na direita de novo. Tinha? É, mas... Joga você então, mas que tá muito difícil. Você não é um... 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 Um segregador. Um segregador. Eita. É, não tô... Não tem essa manhã, não. Segredos. Eu? Quer ver? Onde eu vou procurar, não tem. Aqui não tem. Tem que ficar de olho na paredezinha. Ah, aqui tem. Pinguim. Ai. Pó. Não, cuidado com a mão. E... Boa. Aí vem aqui. Daquela empurradinha marota. Fica aí. Aí sim. Cuidado aqui. Ah, quero uma cobra aí, né? Aham. Tum. E o quê? Que ela provou o próprio veneno por quê? Porque ela estava congelada do gelo. Congelada. Ah, e olha que o gelo... O fogo contra ela é mais eficaz. Um baú. Mais um item. Será que ele é real ou é imaginação? Não, pô. É real, cara. Tá aí. Ih, ó. Gancho de metal. Gancho de metal. Com essa intenção. Posso afinal. Chega. Onde nem pulsar o flúculo possa alcançar. Yeah! E agora... Aleluia. Ai, não. Já vou tão cedo poder testar. Vamos lá. Eu acho que vou fazer isso aqui, ó. Boa. Ah, moleque. Agora eu sou invencível. Agora eu posso voar, praticamente. Eu acho que eu... Qual o que eu descongelo? Você vai... É aqui. Ah. Tranquilo. Boa. Isso fica a pessoa com um toque. Eu descongela todos. Eu não quero dar pra eu descongelar na hora certa. Tipo isso? Mas... Mas... Não tô bem. Ahá. Cara, tem cara de segredo ali, ó. Tem, né? Esse tem cara. Ah! Caraca, eu ia desistir sem pular. Finalmente, não. E olha como eu ia desistir. Ah, não. Tem, não. Cuidado. Ai. Ó, agora tem que pensar. Como é que você vai congelar? E eu... Sabe o que eu faria? Congelaria. É, é isso aí. Ah, tá. Nosci ontem. Esse gelo no deserto e rico vou ferro. Aí não tem como. É, acho que tem que enfrentar esses dois bichos. Não, esse um bicho aqui. Não tem como matar. Não tem como... Dar o bot. Só com maus-tratos. Boa. Ó, agora tem que ver onde você vai... Onde você vai... Onde você quer ir, né? Isso. Que aí você agora vai descongelar. E agora? Onde você vai descongelar? Não, pera. Não, acho que eu fiz besteira. Será? Fiz. E não vai descongelar porque não atira pra cima. Acho que você não pensou na melhor estratégia. Não. Claramente não era pra jogar essa fase. Sem você. Mas vamos, agora vamos. Porque vamos que eu não vou perder vida. Porque no momento eu vou jogar maus-feitos pra perder vida. Eu vou só jogar maus-feitos pra não pegar patrinha sequestras. Ou seja, o gameplay oficial dos criadores do jogo é repleto de amadorismo. É. Gostei. Maneiro. Ah, mas como é que esse detonado se chama convidado e o convidado também não pega passar secreta? Os convidados são todos que jogam o jogo. Todos que criaram o jogo. Todos deveriam saber. Eu vou, pra próxima vez, eu vou fazer uma prova. Um edital. Pra que todos venham e... Só quem tirar a média acima de nove vai poder passar. Ah, então tá. Boa. Ah, mas que cobra fora, viu? Resolveu. Ah, tá bonito, tá bonito. Vou evitar... Essa corrente fria de ar... Não posso no tripar. Ahá. Boa. Achou que eu ia me jogar no spin, né? O que você achou, sim? Eu sei o que você achou. Meu Deus, nesse rocão. Sou muito roquista. Isso aqui tem coisa. Boa. Porque aqui tá com cara de mágica que tinha coisa. Vários lugares tem cara de mágica. Bora do ganchinho. Olha isso. A ideia era usar o... Eu sei. Aí depois você reclama do Vinicius. Quando matou o gorila, ficou batendo nele. Tá, não é aqui. É sim, Tens. Isso aí que não está. Não, eu tenho certeza só pra te ajudar. É na parede mesmo. Ah, tá. Ups. Olha isso. Olha isso. Tantantantã. Eu peguei. Uh! Essa aí foi a... Emoção. Emoção. Cagada, né? Emoção. Tá. Isso aí. Feito de propósito. Filtroante é malandro. Droga, não funcionou. Eu sou malandro. Tentei ser malandro. Agora é pulo duplo dash, né? Ó. Aham. Minha mão. Acho que aqui não alcança não. É. Inclusive é aí que você tem que ir. Ih, caramba, gente. Ih. Eu queria um coração, não é um trampolim. Que friozinho. Só não quero bater com meu dedinho. Vamos ver se... Vou tacar o fogo nele aqui. Agora... Ô, avô. Eu taco o fogo? Eu nunca paro o caminho no meio, ainda mais sem freio, mas o negócio tá ficando feio. Nossa, tá ficando feio. A música até tá com... Os compassos mais elaborados. Ali na esquerda acho que tem alguma coisa. Tem cara. Aqui? Tem cara. Tem. Tem, por que não? Caraca, hein? Ó, resolvido. Isso eu vou morrer na mesma vida. Não. Tá resolvido. Aí volta ao normal. E o meu tempo? Como é que você vai recuperar o meu tempo? Ó, não. O Marcos muito ocupado. Sim. Tem um filho pra criar. Meu filho não vai poder... Eu não vou poder acompanhar o crescimento do meu filho porque o Matheus perdeu uma vida. Dá 6.2. Matheus perdeu uma vida com 6.2. Quando eu terminar o gameplay ele vai estar no Enem já. Boa. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Aí, agora sim. Será que acabou a fase? Ah, que não. Cuidado, meu Deus. Espera. Isso. Cuidado. Isso aqui é trollagem. Calma, cara. Não grita, não. Tá nervoso, cara. Tá com meio de energia. Viu? Pior que eu tô me irritando também. E agora? Falta pouco, hein? Você consegue bater. Será que eu consigo? Vai me perder agora. Consegui. Aí tem um coração agora. Agora que não precisava mais. Uf. Qual que é roll? Três inimigos, quatro medalhas, infelizmente não pegou todas as notas e nem todos os baús. Por quê? Porque você não chegou nos segredos. O herói destro, a menos que esteja olhando para a esquerda, aí ele é caiu. O herói destro, que o Sprite inverte. Eita. A grande nevasca. Ato três. Tadinha e tá com frio. Como é que tá a espada da escuda? Do nada voltado. Quanto mais eu ando frio... Meu Deus, é um yate. É um yate? É um yate, é. Eu não acredito, achei que é disco sem mito. Ele não morre com uma golinha de fluxão, não. Ele é com a rapa. Tadam. Eita coisa. Eita coisa. Seletivo. É, mudou a direção, é, ó. É, agora eu tô sabendo daquela lei de manfa de querer mudar bem na hora que eu quero que... Ótimo. Quem nesse bom mês está controlando esse vento, ele me vai e vem, não vai me fazer bem. Toma. 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 Acabou. Acabou. Acabou o quê? O vento. O vento. O vento. O vento. O vento. O vento. Acabou lá que eu achei que era abismo e não era? Exato. Meu Deus. Meu Deus. Agora eu tô curioso demais pra não pegar isso. O vento. O vento. O vento. Inclusive, você fala de não pegar segredo, mas o segredo é muito importante pra gente começar a aumentar o numerozinho de corações, né? Verdade. O vento. É assim que eu faço? Põe pra cá. Ah, pra ele. Ah, agora foi. Agora foi pro outro lado. Você vai pular. Não, meu Deus. Eu sei. Eu sei quando for. O... Ai, passei. Passou. Pé de pedra. Agora vai. Agora... Sonic aqui. É herói, né? Sonic, mas... Agora não tem jeito. A Vinovásica continua o tempo todo nessa direção. Tá vendo? O vento. O vento. Se pular não vai adiantar É, imaginei É aquilo que o jogo está te dizendo Olha só, eu vou botar isso aqui Se você quiser ser teimoso e pular mesmo assim A natureza é perfeita, né? É a natureza do game design, exatamente Ah, achei que não fosse não É verdade, engraçado Cai com o vento tão forte que acho que a Major fica tirando mesmo Boa, aí é mais um Virou o capitão gancho Virei É, tem um gancho que alguma piada soa também? Algum gancho, né? E agora, hein? Ah, uma boa pergunta Tem coisa que ele fala É, não venta mais, enfim, paz É claro que a venda está de novo Ou pior Lady Munch não está do lado dele Quer dizer, está muito do lado dele, não é verdade? Ah, meu Deus, é uma lanche? Uma alavanche? A alavanche É uma loja de lanches Ava Lanches Isso Ah, não, aí é trollagem, viu? Vai embora Um coração só, não tem cuidado Eu estou tomando cuidado Ai Não tomou cuidado suficiente Não, pode ir Eu quero que você consiga Eu quero que você consiga Pegando as medalhinhas Pô, mas aí é vacilo Não, nada vacilo Não, tá, com a vida completa eu consigo, eu acho Se fosse eu acalar menos a metade É que seria difícil E agora, hein? E o que será que dessa vez? Ah, de novo a alavanche Será que eu devo fugir? Não sei Cara Vai, vai, vai Dash, 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 dash Não dá ficar muito no dash, não Senão eu fico no campo do Yeti Ele me acerta Não posso ficar na direita Senão você não... Tá vendo, ó Agora ele não me acertou Se você ficar na direita Você fica algo fácil do Yeti Eu fui duas vezes Não, mas é porque naquela hora Você não ia conseguir Ah, não deu Ah, esqueci Não pode, sem gancho Não pode pular e tirar o gancho Mayron, quer dizer, Matheus Mayron Ó, tá aprendendo aqui, ó Você não pode pular usando gancho Você não pode se empolgar Você tem que estar em fiso De terra firme E tirar o gancho Vamos lá Acredito em você Ah, eu também acredito em mim Na verdade eu não acredito não, mas... Que bom, eu acredito ainda Você tem que acreditar em você É, basicamente isso Você tem que ter uma alto Alto Alta autoestima Bota aqui daquele espacinho Tem que pegar todas as moedas Todas? Todas, claro Ah, então... Isso aumenta, cada vez que você perde Então tem que... Ficar morrendo mais algumas pessoas que fazem tudo e tal É, depois vai ser sem... sem poção Cada vez vai ser pior Ah, é poção Podia usar poção Mudei de ideia Só o passo, Matheus Tá Esse tem que pegar Boa Aí sim, cara Gostei também Quando você é testado É Mandou bem Não, pera Aqui embaixo tem coisa Boa Agora, Matheus Você... Agora o quê? Você foi anti-Miron Ah, tá Obrigado Parabéns Eu tava usando o tempo inteiro Tava jogando... Fingindo de eu estar jogando mal Só de situação Gostei, cara Gostei de ver Agora foi Agora é a hora Da verdade Vamos ver se você é capaz De derrotar O que vem por aí Ai, meu Vai ser agora? Já não Nós estamos aqui Vamos lá Tá pistola herói, hein? Eita Olha o Yeti congelado aí Esse é o papai Yeti Ai, meu Deus Ah, Caio Por que eu não lembro como é que era? Ué O jogador que nunca jogou também não lembra como é que era Eu tenho que... Vai lá Ah, caixa teu nome Boa Ah Ah Não é o cachorro É a hora da negócio, cara Ah Isso Oh, Cacilda Ai Ah, caramba Ai, quebrou É bem, ele tava se mexendo, não tava funcionando Ele não tava... Foi Eu acho que o Vinicius tá reclamando que esse chefe era muito fácil, o Vinicius Ah, eu acho que pra fase 6, ele não... ele é um chefe... Podia ser mais difícil pra fase 6 Podia ser mais difícil Acho que a aranha é mais difícil A aranha é mais difícil Não Não posso, foi com o que eu te pego Botei muito pouco, né? Pera Se tem alguma dúvida, você vai ter um pouco Tem bola de fogo, Matheus Mas não dá tempo de carregar, você não pode usar o gancho com a bola de fogo, meu irmão Entendeu? Ah, mas eu usaria... Bom, você que sabe Ok, vamos ver Fazer que eu tô morrendo já Será que vai ter um terceiro agora? Ó, boa Agora sim, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Ai Vamos lá Tô nervoso Tô muito nervoso Só de dedinho Tem quatro dedos na água do pé, só É Ah, não Essa parte é muito fácil Você aperta o buçom Poção Ah, poção Poção Acabou com tudo isso aí Fico vaidoso sem usar poção Ai, coisa Quer você? Não, vai lá Não, vai lá Tô deixando você Lá vem Ai, é Agora vai, agora vai Acabei de falar da poção Poção Aí o Matheus faz o que? Usa Orgulho É Não valeu Não compensou Pelo visto É Batera é mais jogo É Ai Ok, peço perdão Se bem que ele Tomou a pancada Aí toma De nenhuma forma Eu acho Basta bater uma vez Ou duas Talvez Tô batendo duas vezes Sem usar espada Foi a mesma coisa Que uma de fora de fogo Se rendeu, viu É Agora o escudo Virou Eu não sei se apagar a chave Pra pular E o escudo Não, foi pouco Ai Mas agora peguei a mão Tô pensando em perder agora Ele vai perder um pouquinho De energia Eu acho Ô caçudo Eu fiz isso Eu tô tentando pular Nem não tá batendo Agora foi Aí ficou tonto Caraca Agora vai Tem que pular Antes daí bater Pra dar tempo No chão Ah Boa Isso O mundo da poção É tão bonito Ele deixa tudo Tão tranquilo Ai Meu Deus Você tá indo em busca do Em busca do Ai meu Deus Do acidente Ai Calma Você começou Você tá nervoso É Calma Calma Relaxa Nervoso Pra você Não Pra você Você tem que encarar os seus desafios Tá Você tem que ser capaz de vencer Tá Tem que tá parado agora Faz algo Obrigado Funcionou Ai Eita Agora vai Será que vai Vai Matheus Amor de Deus Vai Matheus Acredito em você NÃO 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 Matheus Não Você quase ganhou Agora o Max Tá pegando Agora vai Peguei 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 um gancho Ali Ai meu Deus Acabei de descobrir Um bug Esse é o bug Não vou de relatar Então Agora o gancho Depois de continuar Outro Que vê se sai Ou se ele fica Saiu Saiu Pronto Agora vai Agora vai Não cara Não cara Desculpinha Game design Ih Caiu um bloco Agora que eu vi ali É Boa Boa Achei que tivesse me zoando, não, você realmente achou que era isso? Sim. Achei que foi zoação, tipo, ah, aí, aí, faz uma parada. Tipo, irmão zoando o outro, sabe? Não foi. Vai tirar, olha. É só um por pulo, acho que não dá pra fazer dois mesmo. Foi! Agora sim! Ai, o bebezinho, você é tão bonitinho. Morre! Não, não dá. Mentira. Não deu. É só uma maldição, Matheus. É. O perigo está muito, mas está pronto. É verdade. Mas agora sim que nada será impossível para impedir que o mundo seja possível. Só resta atravessar a espiritualidade. Não, não faça isso. Eita. Tenso, hein? Eita, não bora. Estou tenso nesse momento. Muito bem, senhoras e senhores. Estamos chegando na fase 7. Perigos estão por vir. E aí? O que a gente faz, Matheus? Será que é a conclusão de sua história? A gente já vai pra lá. A gente dá uma upada. O que eu acho que a gente... A gente dá uma upada. Ah, vamos dar uma upada. Está com dinheiros, né? Então estamos com dinheiro. Podemos fazer um backtracking aí nas próximas fases. Então vamos, no próximo vídeo, voltar um pouquinho. Descobrir lugares onde a gente não foi. Para vocês verem que tem muito mais segredos por aí. Então, até mais. Não deixem de dar like, se inscrever aqui. Porque é assim que a gente fica feliz. É só com vocês. Nada mais deixa a gente feliz. Só isso. Só o like de vocês. Tchau. Beijo.